Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe toda a sua família. Mais uma madrugada de oração que se inicia. Nós vamos estar junto adorando o nome do Senhor e Ele entregará resposta nas suas mãos. O que você tem buscado nas mãos do Senhor? É uma cura? É um milagre? É uma transformação? É uma libertação? Então, o que você tem buscado a parte de Deus? Comenta aqui nos comentários. Deixe os pedidos nos comentários aqui que eu vou estar orando. Que eu vou estar clamando a Deus pela sua vida. Eu vou estar clamando a Deus pela sua casa e por toda a sua família. E você pode ter certeza que se você ficar até o final dessa oração, você vai receber grande milagre da parte do Senhor. Eu tenho uma palavra para você. Eu tenho uma palavra do coração de Deus para a sua vida. Eu tenho uma palavra, nós vamos estar antes de nós estarmos orando, nós vamos estar lendo o Salmo 91. É a oração da madrugada junto com o Salmo 91. A oração da madrugada, ela tem poder. O Salmo 91 também é abençoado e poderoso. Vamos estar lendo alguns versículos do Salmo 91. O Salmo 91, capítulo 1, diz assim, Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza. Nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas, debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escuta e broquel, não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole o meu dia. Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos olharás e verás a recompensa do zímpio, porque tu, Senhor, és meu refúgio, o Altíssimo em a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará hoje ao teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece com teu pé em pedra. Pisará o leão e a áspide, calcarás aos pés do filho do leão e a serpente, pois tão encarecidamente me amou. Também livraroei, poloei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Livraroei, glorificarei, darei abundância. De dia lhe mostrarei a minha salvação. Ei, descansa no Senhor. Confia no Senhor. Descansa no Senhor, porque aquele Deus que vive e reina lá, ele não dorme. Aquele Deus que vive e reina para sempre, ele não está dormindo. É ele que está livrando você e sua família. Talvez você esteja preocupado. Talvez você esteja com o seu coração angustiado. Fica tranquilo. Descansa no Senhor, porque o Senhor tem o melhor dele para a sua vida. O Senhor tem o melhor dessa terra para você. E detalhe, quando a nossa vida terminar, o nosso tempo aqui na terra terminar, nós vamos ter uma morada lá no céu com Deus. Nós vamos poder herdar aquilo que Deus tem para nós. Sabe por causa de quê? Porque Ele é nosso Pai. Ele tem o melhor para mim e para você. Nada vai te atingir. Mil pode cair ao teu lado. Dez mil eu estou à direita, mas tu não serás atingido. A palavra que eu tenho é, nada vai atingir você. Porque as mãos do Senhor estão estendidas sobre a sua vida. A mão do Senhor está estendida sobre a sua casa. A mão do Senhor está estendida sobre o seu lar. Talvez você esteja perguntando, as coisas estão tão difíceis para mim. As coisas parecem que não vão dar certo. Mas nada vai poder ficar de pé diante de você. As muralhas na sua frente, elas vão cair. As amarras na sua frente, elas vão cair. As algenas que estão trancando a sua vida, que estão trancando a sua casa, que estão trancando a sua família, ela vai cair para o terra. Ela vai ser desminuçada. Ela vai ser despedaçada pelo Senhor. O Senhor vai jogar. Nenhum mal te derá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Nenhum mal pode suceder na sua vida. Nenhum mal pode ficar de pé. Nenhum mal pode prevalecer contra você. Você sabe por causa de quê? Porque as mãos do Senhor estão estendidas. É o Senhor que trabalha por mim e por você. É o Senhor que faz por mim e por você. É o Senhor que opera por mim e por você. Por que você está preocupado? Por que você está com essa ansiedade no seu coração? Por que você está achando que as coisas não vão dar certo? Ei, não se preocupe. Não fique triste porque Deus é que tem guardado a sua família. Talvez nesse momento difícil que nós estamos enfrentando, você esteja preocupado. Você está nem conseguindo dormir. Você talvez bota a cabeça no travesseiro e não consegue descansar porque a preocupação vem. Mas eu vim aqui te dizer que o Senhor está garantindo a você que você e sua família está guardado. Você e a sua casa está guardado. Não precisa temer o mal. Não precisa ficar assim triste. Não precisa ficar preocupado. Entrega os seus caminhos ao Senhor e tudo Ele fará. Entrega a Deus a sua vida. Ele está no seu lado no dia da angústia. Ele está no seu lado no dia triste. No dia feliz. Ei, não é momento de ficar parado. Não é momento de perder nosso tempo com preocupação das coisas dessa terra. Porque o Senhor é que nos livra. O Senhor que nos dá vitória. É o Senhor que nos faz vencer. É o Senhor que opera o milagre. É o Senhor que está garantindo a vitória. É o Senhor que está garantindo tudo. É o Senhor que está fazendo tudo. Porque muitas das vezes as coisas parecem que vai chegar na nossa vida mesmo. Tem muitas das vezes nós pensamos que as coisas ruins, as coisas negativas vão acontecer conosco mesmo. Ei, mas eu quero dizer para você que a mão do Senhor está escendida. Eu quero dizer para você que Deus tem guardado a sua família na palma da mão dEle. Ele jamais vai deixar acontecer alguma coisa com a sua família. Ele jamais vai deixar acontecer alguma coisa com a sua casa, com os seus filhos, com os seus antiquelidos. Ei, é Deus que está guardando lá o seu local de trabalho. É Deus que está guardando você aonde que você tem colocado as plantas dos pés. Porque o anjo do Senhor acampa ao redor daquilo que o teme e o livra de todo o mal. O anjo do Senhor acampa ao seu lado. O anjo do Senhor acampa do lado da sua família. O anjo do Senhor está aonde você nem imagina. Enquanto eu e você nós estamos repousando, nós estamos dormindo, o Senhor está trabalhando por mim e por você. O Senhor que está nos guardando. É o Senhor que nos está nos livrando. Não tema no meio dessa crise de ansiedade. Não tema depressão. Não tema doença. Não tema a porta fechada. Não tema nada. Acredita em Deus porque Ele tem resposta para a sua vida. Ele tem resposta para a sua casa. Deus é o nosso refúgio e nossa fortaleza. Deus o é. Deus é o nosso refúgio. Deus é a nossa fortaleza. Nós só confiamos nele. Nós acreditamos nele. Porque Ele vive e reina para sempre. E jamais Ele vai decepcionar eu e você. Jamais Ele vai abandonar nós no momento difícil. Eu quero dizer para você que as mãos do Senhor, as mãos do Senhor, está estendida sobre a sua casa, sobre a sua família. acredita nessa palavra. Acredita nessa palavra porque a mão do Senhor está estendida. E quando a mão do Senhor está estendida nada vai acontecer. Enquanto o Senhor tem guardado a sua família nada vai acontecer com ela. Enquanto a mão do Senhor estiver estendida, você estiver clamando, adorando o Senhor, o Senhor garante a sua vitória. O Senhor garante a salvação da sua família. E Ele garante a salvação do seu lar. Ele é Deus. Ele é soberano. Nós vamos estar orando. Eu quero que você continue comigo até o final da oração. Porque você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Você vai ver que Deus vai mudar a história, vai mudar cativeiro. Deus vai abrir porta, vai curar pessoas. Porque Ele tem esse poder. Se inscreva aqui no canal e deixa seu like. Amém? Inscreva aqui no canal, deixe seu like, ativa o sininho para você ser notificado quando nós estamos postando um vídeo aqui no canal. Vídeo que vai mudar a sua vida, que vai mudar a sua história, que vai mudar a sua realidade de vida. Talvez você está aprisionado nas correntes do inimigo, mas o Senhor nessa noite vai destrancar. Sua família talvez está aprisionada, mas o Senhor vai libertar. Vamos estar orando. Amantíssimo Deus e eterno Pai, Senhor, nós te glorificamos, Senhor. Nós te exaltamos ao teu nome, Pai. Que o Senhor possa, meu Pai, abençoar, meu Pai, as nossas vidas, meu Pai. Senhor, olha aí, meu Pai, o momento difícil, meu Pai, que nós estamos enfrentando na face, meu Pai, dessa terra, meu Pai. Os dias maus, meu Pai, têm sido grandes, meu Pai. Grande tem sido, meu Pai, as afrontas do inimigo. Grande tem sido a investida do inimigo sobre a nossa vida, sobre a igreja aqui na terra. Mas, Pai, nós acreditamos, meu Pai, e adoramos o Senhor, que é um Deus que vive e reina para sempre. Nós exaltamos a ti, meu Pai, que é um Deus todo poderoso. É um Deus criador dos céus e da terra e do mar. Pai, nós só temos que te agradecer, meu Pai. Nós só temos que te louvar a teu nome, Senhor, porque a tua graça é real, meu Deus. O teu poder, meu Pai amado, é o que tem nos sustentado de pé, meu Pai, mediante, meu Pai, a tribulação, meu Pai, a diversidade, meu Pai, do dia a dia. Senhor, olha aí, meu Pai, esses coração, meu Pai, que estão tristes, meu Pai. Pessoas tão angustiadas, Senhor. Pessoas que estão entrando, meu Pai, em depressão, meu Pai. Pessoas que estão entrando, meu Pai, em crise de desespero, crise de ansiedade, crise do pânico, meu Pai. Pessoas, meu Pai, amadas que têm transtorno psicológico, meu Pai. Senhor, porque os dias são muito difíceis, Senhor. Mas, Pai, eu quero pedir ao Senhor para capacitar, Senhor, para nos revestir nós da tua glória, da tua virtude, meu Pai, para nós continuar de pé, meu Deus, para nós continuar caminhando contigo, meu Pai, para nós continuar, meu Pai, indo em frente, Senhor, Pai. Segura pelas nossas mãos, ó Pai. Segura, meu Pai amado, pelas nossas mãos e guia nosso passo, Senhor. ilumina o nosso caminho por onde nós andarmos, ilumina a nossa vida, ó Pai, aonde nós colocar as plantas dos pés que venham a ser abençoados, Senhor. Aonde nós colocar as plantas dos pés, ó Pai, que venham a ser prosperados, ó Pai. Senhor, nos levanta com grande autoridade na face dessa terra, Senhor. Nos levanta, meu Pai, com grande poder, meu Pai. Pai, nós acreditamos no Senhor, ó Pai. Nós depositamos toda a nossa fé, meu Pai, em Ti, Senhor. Entra com cura, ó Pai amado, dentro dessa casa, Senhor. Entra com cura, ó Pai, dentro dessa família, ó Pai. Talvez o menino está tentando se mandar dentro dessa família, meu Pai, com doença, com depressão, meu Pai. Está tentando se mandar com problema cardíaco, ó Pai. Senhor, mas arranca todo o mal, Senhor. Repreenda, meu Pai, arranca toda a enfermidade. Arranca, meu Pai, toda a fúria, ó Pai. Tudo aquilo que não provém de Ti, meu Pai, que o Senhor venha limpar, Senhor. Que o Senhor venha fazer uma limpeza por completa, meu Pai. Que o Senhor venha arrancar, meu Pai, tudo aquilo que não provém de Ti, meu Pai. Todo o mal que seja repreendido pelo poder da Tua Palavra, Senhor. Pai, eu declaro a cura sobre essa casa, Senhor. Eu declaro a cura sobre essa família, meu Pai. Eu declaro, meu Pai, as bênçãos do Senhor sobre essa família, sobre essa casa, sobre essa empresa, Pai. abençoa, meu Pai, os empresários, Pai. Abençoa esses homens, ó Pai, que estão batalhados, ó Pai, para manter as portas abertas, meu Pai. Senhor, não deixe que essas portas venham se fechar, meu Pai. Não deixe, meu Pai, que a porta venha se fechar, Pai. Se essa porta se fechar, meu Pai, meu Pai, pai e mãe de família, vão ficar desempregados, Senhor. Vou ficar sem ter que colocar na mesa para os seus filhos, meu Pai. Vou ficar, meu Pai, sem ter, meu Pai, como colocar o pão de cada dia na mesa, Pai. Se eu mantenho essas portas abertas, ó Pai, abençoa os empresários, os empreendedores, Senhor. Abençoa os trabalhadores, meu Pai. Senhor, vai abençoando, ó Pai, grandiosamente, ó Pai. Pai, nós cremos em Ti, ó Pai. Nós exaltamos em Ti, ó Pai. Nós cremos, meu Pai, que dias melhores virão, ó Pai. Eu cremo, ó Pai, que dias de benção, dia de vitória, dia de prosperidade maior, meu Pai, dia de milagre maior da Tua parte, nós vamos passar, meu Pai. Nós vamos gozar, meu Pai, do Senhor, meu Pai, porque o Senhor tem o melhor pra nós, ó Pai. O Senhor tem o melhor pros Seus filhos, Pai. Nós Te cramamos, Te exaltamos, meu Pai. Senhor, esse povo está na fé, meu Pai. Esse povo está acreditando em Ti, meu Pai. E Deus, ó Pai, eles têm depositado toda a sua confiança em Ti, Senhor. Eu quero te pedir pro Senhor responder a oração deles, meu Pai. Eu quero te pedir, meu Pai, pro Senhor ouvir, meu Pai, mas aquilo que eles têm pedido, o Senhor, meu Pai. Mais uma vez, eu Te peço, meu Pai, como pequenino, meu Pai, mas Te peço por essas pessoas, meu Pai. Quem sabe, meu Pai, essa pessoa está cramando pra uma porta aberta, Senhor. Quem sabe, essa pessoa está cramando pra libertação da sua família, a libertação do seu lar, meu Pai. Porque a família, meu Pai, está sendo, meu Pai, escravizada pelo poder do inimigo. A família, talvez está sendo escravizada, meu Pai, pelo poder do inimigo, meu Pai, mas o Senhor, meu Pai, é um Deus que sustenta. O Senhor, meu Pai, é um Deus que tem tudo, meu Pai, que tem libertação por completa. O Senhor, meu Pai, é um Deus que muda o coração, meu Pai. Muda a história dessa pessoa, meu Pai. Muda o rumo dessa pessoa, Senhor. Muda, meu Pai, amado o quadro, o cativeiro, meu Pai. Assim como o Senhor, mudou a de José, meu Pai. Que o Senhor venha mudar dessa pessoa por completo, Pai. Essa pessoa, meu Pai, tem um chamado pelo Senhor. Essa pessoa foi criada pelo Senhor, meu Pai. Senhor, ouve, meu Pai, nossos pedidos de oração, Senhor. Pai, abençoe, meu Pai amado, a todos que estão no seu local de trabalho nesse momento, ó Pai. Abençoe a todos, ó Pai. Confirma a Tua vitória, Pai. Eu quero pedir, meu Pai, para o Senhor abrir portas, meu Pai. Eu quero te pedir, meu Pai, para o Senhor abrir portas onde não tem, meu Pai. Porque quando o Senhor quer abrir portas, ó Pai, o Senhor abre, meu Pai. Senhor, abre a porta para esse Pai, para essa mãe de família, para esse jovem, para essa jovem, ó Pai, que tem buscado uma porta da Tua parte, que tem batido em várias portas, ó Pai, o inimigo tem tentado trancar essas portas para essas pessoas, meu Pai. Quantas portas o inimigo tem tentado trancar, meu Pai? Quantas portas o inimigo tem tentado fechar, Senhor? Mas o Senhor, meu Pai, é um Deus, ó Pai, que conhece o coração, meu Pai. O Senhor é um Deus que destranca a porta, meu Pai. O Senhor, meu Pai, é um Deus que faz, meu Pai. O Senhor, meu Pai, é um Deus que opera, meu Pai. Então, meu Pai, pelo poder da Tua Palavra, eu diria claro, meu Pai, portas abertas. Eu profetizo o milagre, meu Pai. Eu profetizo bênção financeira. Eu profetizo tudo aquilo de bom da Tua parte. Eu profetizo união, Pai. Talvez o inimigo tenha colocado discórdia, meu Pai, dentro dessa casa. Essa casa, talvez, meu Pai, está tendo brigas, contendo, Pai. Senhor, sela uma união, Senhor. Sela uma união, meu Pai, por completa, Senhor. Sela uma união, meu Pai, sobre essa família, Pai. Senhor, repreenda toda briga, meu Pai. Repreenda toda discórdia, todas afrontas, Pai. Todo investido, adversário, Pai. Contra as pessoas que tomaram, meu Pai, remédio para a ansiedade, tem sofrido, meu Pai, Senhor. Liberta, meu Pai. Liberta, meu Pai. Entra por libertação total, Senhor. Pai, eu declaro a cura, meu Pai, sobre esse mal, Senhor. Eu declaro a cura em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Eu declaro a vitória, Senhor. Olha aí, meu Pai, pessoas pensando em tirar sua própria vida, meu Pai. Tem pessoas pensando em tirar sua própria vida, Senhor. Pai, não permita, meu Pai. Não permita, Senhor. Pai, entra, meu Pai amado, no campo de batalha e liberta essa pessoa, arranca essa pessoa, Pai. Repreenda de todas as marras, joga todas as cadeias, todos os guilhões, ó Pai, que o Senhor possa lançar por terra, que o Senhor possa repreender, que o Senhor possa queimar todo o mal, que o Senhor possa queimar toda a afronta, que o Senhor possa queimar toda a invertida. Pai, nós acreditamos no milagre, nós acreditamos na providência que vem de Ti, nós acreditamos, ó Pai amado, que o Senhor tem algo sobrenatural para entregar em nossas mãos. Mesmo no tempo de crise, ó Pai, nós sabemos e reconhecemos que o Senhor é Deus, que o Senhor vive e reina para sempre, Pai. O Senhor nos amou tanto que deu o Seu único filho para morrer na cruz do Calvário e derramou o sangue ali. Senhor, nós somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor fez por nós, Pai. Eu quero pedir, meu Pai amado, aonde que essa oração, meu Pai, chegar, que essa casa venha ser abençoada, que essa pessoa venha ser abençoada, que essa família venha ser próspera, que essa vida venha ser, meu Pai, impactada pela Tua glória, Pai. Derrama a poção do Espírito Santo, derrama a poção dobrada do Espírito, meu Pai amado, que dá vida ao Espírito Santo, que nos fortalece, Senhor. Eu declaro uma poção dobrada sobre essa vida, Pai. Essa pessoa nunca mais será a mesma. Essa pessoa nunca mais vai ser a mesma. Essa pessoa vai ser vitoriosa. Essa pessoa vai ser abençoada. Essa pessoa vai ser agraciada pelo Senhor. Meu Deus, eu sinto a Tua presença e posso ver pelos olhos da fé milagres chegando sobre essa casa e posso ver pelos olhos da fé milagres chegando sobre essa família. Milagres chegando, ó Pai, sobre essas vidas que tem cramado e tem prostado aos seus pés. Milagres vão acontecer. Milagres vão acontecer. Milagres vão acontecer. A hora certa. A providência vai chegar na sua vida como profeta. Eu profetizo tudo aquilo que você tem pedido para Deus. Tudo aquilo que você tem colocado nas mãos Dele. Fica tranquilo. Descansa no Senhor que Ele já ouviu a sua oração. Ele está preparando uma vitória maior para você. Ele não te entregou ainda porque está preparando a sua vida para receber. Sabe por causa de quê? Porque a vitória é tão grande que nós não estamos muitas das vezes preparados para receber. Mas nessa madrugada de oração, eu creio que essa semana ainda o Senhor vai entrar com providência e vai chegar com vitória. O Senhor vai destrancar causas na justiça. O Senhor vai destrancar causas que estão amarradas na mão do advogado, na mão do juiz. O Senhor, eu profetizo, ó Pai, que o Senhor arranca todas as algemas que tem pedido, ó Pai. Essa pessoa recebeu um milagre, ó Pai, que tem pedido essa pessoa receber bênção, meu Pai, que tem pedido, ó Pai, essa pessoa, ó Pai, amado, ó Pai, receber, ó Pai, aquilo que o Senhor tem, Pai. Quantos processos estão na mão do juiz, ó Pai? Quantos processos estão ativados, ó Pai? Essa pessoa, ó Pai, ela já perdeu a esperança de tanto tempo que tem, Senhor. Pai, entra nessa causa, Senhor. Entra nesse meio, ó Pai. Entra, meu Pai, mas nessa causa agora resolve o problema, Senhor. Resolve, meu Pai, isso, porque o Senhor tem o poder nas Tuas mãos. Senhor, toca no juiz, meu Pai. Toca, meu Pai, amado, no advogado, Senhor, para abençoar, meu Pai, essa pessoa, meu Pai, na Tua presença, Pai, que esse processo venha sair, meu Pai, que esse processo venha dar certo, meu Pai, que tudo aquilo, ó Pai, que o Senhor tenha preparado, que seja destrancado, ó Pai, que tudo aquilo que o inimigo tem tentado trancar, que nessa semana seja destrancado, que nessa semana seja repreendido, que nessa semana seja, ó Pai, jogado por terra, ó Pai, e que a vitória vem chegar, Senhor. Que a vitória vem chegar sobre essa vida, meu Pai. Que a vitória vem chegar sobre essa família, meu Pai. Senhor, eu já creio, meu Pai, amado, que o Senhor já limpou, meu Pai, já arrancou todas as impurezas, meu Pai. Eu já creio, meu Pai, que o Senhor já arrancou todo o mal, Senhor. Eu já creio, meu Pai, que o Senhor já limpou, meu Pai, tudo aquilo que o Senhor tinha de limpar, meu Pai. E que o Senhor agora, ó Pai, já vai entregar a vitória nas palmas da mão dessa pessoa. E que agora, meu Pai, o Senhor vai entregar a vitória nas palmas da mão dessa pessoa, meu Pai. Essa pessoa tem te clamado, Senhor. Essa pessoa tem chorado, ela tem se humilhado, lutando, chorando, ó Pai. Tem molhado o travesseiro, meu Pai. Pai, mas eu creio, meu Pai, já posso ver pelos olhos da fé o Senhor entregando na palma das mãos dessa pessoa uma vitória. Eu já posso ver, meu Pai, pelos olhos da fé a chave chegando na mão dessa pessoa. Meu Pai, já posso ver pelos olhos da fé o milagre chegando na vida dessa pessoa. Eu já posso ver pelos olhos da fé, meu Pai, o milagre, meu Pai amado, preparado, o Senhor entregando, um Deus de vitória, o Senhor meu Pai, um Deus de conquista, o Senhor meu Pai, um Deus que repreende o mal, meu Pai, o Senhor é um Deus que tem todo o poder em tuas mãos, ó Pai. Senhor, muito obrigado porque o Senhor tem feito, ó Pai. Eu te agradeço por tudo, ó Pai. Senhor, eu te dou graça para cada ouvinte que está aqui, Pai. Abençoe a todos em nome de Jesus. Eu quero pedir você para compartilhar essa oração com alguém. Compartilhe essa oração com alguém. Manda para todos os seus amigos. Compartilhe nas suas redes sociais que Deus vai te abençoar poderosamente. Fique na paz que Deus abençoe.